Música Queridos filhos e filhas, nesta hora da misericórdia, eu convido você que está em casa a rezar comigo. Nesta hora abençoada, onde a misericórdia de Deus se faz presente em nossas vidas. Convido você a colocar a sua intenção e partilhar conosco. Agora, nesse momento, o que teu coração suscita? 0 operadora 41, 3 2 2 1, 60 60, dígito 1. E eu repito, 0 operadora 41, 3 2 2 1, 60 60, dígito 1. Ligue, coloque o seu pedido de hoje. Nós rezaremos na sua intenção, como também celebraremos missa para a sua intenção. Rezemos juntos o terço das Santas Chagas de Jesus na hora da misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, dos perigos presentes, cobrir-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. E vamos juntos contemplar o primeiro mistério do terço das Santas Chagas. Jesus perdoa a mulher adúltera. Os fariseus levaram esta mulher para ser apedrejada, pois a lei mosaica assim mandava. Mas o amor à misericórdia de Jesus foi muito além que a lei. Não só a perdoou, como disse, vai, não peques mais. Eu convido você a colocar diante de Deus o nome das pessoas que você sente e sabe que estão sendo injustiçadas. Jesus, na sua vida pessoal, tem algo que você gostaria de pedir, Senhor? Mostre o seu amor para comigo. Pense, reflita e nesta intenção, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas E vamos juntos contemplar, colocar nossas intenções no segundo mistério do terço das Santas Chagas. Jesus se oferece como água viva. Todo aquele que beber desta água nunca mais terá sede. Então, reflitamos e coloquemos diante do Senhor os nossos momentos de prostração, de aridez, aquilo que está consumindo as nossas energias, a nossa falta de fé, de esperança, de caridade. Dá-nos desta água viva. Nesta intenção, convido você a rezar comigo. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Na hora da misericórdia, no Terço das Santas Chagas, somos chamados a contemplar Jesus consola a irmã de Lázaro. Jesus se desloca até Lázaro, já morto. Vem até ele, Marta, e Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais, cresisto. Coloquemos como intenção, nesse terceiro mistério das Santas Chagas, todas as pessoas que estão sofrendo perdas. Perdas dos entes queridos, perda emocional, afetiva, seja qual for a perda, convido você a colocar como intenção, Jesus, venha nos consolar e console esta pessoa cujo nome apresento agora. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Nesta hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas, convido você em casa a se apropriar da misericórdia que vem de Nosso Senhor Jesus Cristo, clamando, por meio de Jesus, ao Eterno Pai. E nesse quarto mistério, do terço das Santas Chagas, nós contemplamos Jesus, que se apresenta como um bom pastor. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Jesus, bom pastor, cuidai de todas as ovelhas, as machucadas, as feridas, as cansadas, as extraviadas. E nesse momento, você que está em casa, se você está se sentindo assim, diga, Senhor, cuida de mim. Se você tem alguém, um nome, uma causa, que está causando sofrimento, diga, Jesus, bom pastor, cuide, auxilie, cure esta pessoa machucada e ferida. Rezemos juntos o quarto mistério do terço das Santas Chagas na hora da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Na hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas, vamos para o quinto mistério. E nesse quinto mistério, somos chamados a contemplar Jesus perdoa o ladrão arrependido. O ato redentor de Jesus se manifesta até o último momento. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Senhor, como fruto desse mistério do terço das Santas Chagas, dai-me a graça de perdoar. Perdoar a mim mesmo, perdoar o próximo e aceitar o perdão de Deus. Uma reconciliação. Coloque diante de Deus aquilo que te dói. Alguém que te machucou e você sente necessidade de rezar. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar-as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas queridos filhos e filhas nós já vamos concluir o terço com as orações o terço das santas chagas na hora da misericórdia mas eu quero convidar você se algo nesse momento suscitar no teu coração ligue temos imenso prazer e responsabilidade de acolher a sua intenção para o terço de amanhã para celebrar as missas na sua intenção e por sua causa é fácil 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1 mande as suas intenções nós as acolhemos em oração concluamos o terço da misericórdia eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas amém amado povo de Deus ainda dentro da hora da misericórdia no terço das santas chagas vamos a um rápido intervalo e voltamos em oração em testemunho aconselhamento voltamos já amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Querido povo de Deus, nós estamos começando um novo novenário hoje E convido você a fazer com muito fervor, muita autoridade Que bom que você está aí, está disposto a rezar nessa novena perpétua Das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo E nesta semana, na verdade, este novenário Nós vamos pedir pelas Santas Chagas de Jesus Curai os enfermos Pelas Santas Chagas de Jesus Curai os enfermos Pela terceira vez, é o primeiro dia E pense na pessoa a quem você vai oferecer essa novena É o primeiro dia Você está doente? Então, você vai se colocar nove dias em oração comigo Tem alguém na sua família que está doente? Você vai acreditar Você vai confiar E nós vamos rezar pelas Santas Chagas de Jesus Curai os enfermos Tirai a enfermidade O texto, a palavra de Deus nos diz Tiago capítulo 5 13, 16 Alguém de vocês está sofrendo? Reze Está alegre? Cante Alguém de vocês está doente? Mande chamar o presbítero da igreja Para que rezem por ele Ungindo-o com óleo Em nome do Senhor A oração feita com fé Salvará o doente O Senhor o levantará E se ele tiver pecado Será perdoado Confessem mutuamente Os próprios pecados Rezem uns pelos outros Para serem curados A oração do justo Feita com insistência Tem muita força Palavra do Senhor Graças a Deus Se você estiver sofrendo Reze Você está alegre? Cante Tem algum doente? Chame o Padre para rezar Estamos aqui Padre, mas é pela televisão Para aquele que tem fé Nada é impossível Escute esse testemunho Padre Reginaldo A sua benção Sou o sono de Divinópolis, Minas Gerais Venho dar meu testemunho Que alcancei na novena da Santa Chaves Pela libertação dos vícios Meu marido bebia há mais de 40 anos Já tinha feito de tudo Mas ele não largava Da bebida Mas foi na novena da Santa Chaves Que alcancei a graça Já faz sete meses Que ele não bebe mais Obrigada Jesus Obrigada Padre Reginaldo Pela graça alcançada Filhos Filhos E é um testemunho como esse Que nos faz ter autoridade Para dizer Pelo sangue precioso De nosso Senhor Jesus Cristo Nas santas chagas Dolorosas e gloriosas Colocamos os doentes Você Que está em casa Você que está me acompanhando agora Numa enfermaria Numa UTI É você Que será colocado Nas santas chagas de Jesus Veja Veja esse material Eu sou o Padre Francisco Salles Aqui da Diocese De Grato Diretamente aqui no Santuário Eucarístico de Alcesano Aqui que nós implantamos o texto Nas santas chagas Do nosso Senhor Jesus Cristo Há dois anos Estou aqui para agradecer a Deus No meio das santas chagas De Jesus Cristo Fiquei curado Para a Bíblia Há mais de três anos Que eu sofri Um problema seríssimo Na verdade Hoje No meio do Santo texto Graças às santas chagas Eu não sei mais O que é O remédio Para a Bíblia Então é graça Que recebida Graça testemunhada Segure a imagem Padre Francisco De Sales Nos encontramos Em Juazeiro Ele foi me visitar Padre muito querido Até trocamos o nosso número E ele que é responsável Do Santuário Diocesano Eucarístico Meu abraço Padre Francisco Sales E se Deus Prover Nós estaremos juntos Num próximo Evangelizar Ovado seja Deus Evangelizar Cariri Meu abraço De modo particular A Juazeiro do Norte Que tem o privilégio De ter A Rede TV A RTV Evangelizar É preciso E aqui fica meu apelo Pessoal de Juazeiro Conto mais com a sua presença Mais associados Para que consigamos expandir Vocês são privilegiados E agora vamos juntos Para a novena Da Santa Echagas Primeiro dia Pedindo A cura Dos enfermos Primeiro dia Por Tua Santa Echagas Curai os enfermos Por Sua Santa Echagas Sua Chagas Gloriosas O Cristo Senhor Me proteja E me guarde Senhor Jesus Foste levado Na cruz Para que por Vossa Santa Echagas Sejam curadas As de nossas almas Eu vos louvo E agradeço Pelo Vosso ato Redentor Carregaste Em Vosso próprio corpo Os meus pecados E de toda a humanidade Nas Vossas Santa Echagas Coloco Minhas intenções Minhas preocupações Ansiedades E angústias Minhas enfermidades Físicas E psíquicas Meus sofrimentos Dores Alegrias E necessidades Em Vossa Santa Echagas Senhor Coloco Minha família Envolvei Senhor a mim E meus familiares Protegendo-nos Do mal Você está No hospital Você está Num leito Dentro de casa É você Que está doente Alguém Que está doente Coloque a mão Sobre a enfermidade E continuemos Senhor Ao mostrar Vossas Santa Echagas Gloriosas A Tomé E o mandando Tocar em Vosso lado aberto O curaste Da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me Refugiar Em Vossas Santa Echagas E por mérito Desses sinais De Vosso amor Curai a minha falta De fé Ó Jesus Pelos méritos De Vossa paixão Morte e ressurreição Dai-me a graça De viver os frutos Da nossa redenção Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que a divina bênção Vos acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os vossos pensamentos E que o seu poder Age em toda parte Tudo o que se encontra Nessa casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Na sua Santa Echagas Vos abençoe E vos preserve De mal Para que nenhuma Desgraça Se aproxime De vós O Senhor Vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto Brilhar sobre vós Que ele se compadeça De vós E vos dê a paz Pela Santa Echagas De Jesus No primeiro dia Pedindo Que cure os enfermos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Evangelizar É preciso Evangelizar É preciso Evangelizar 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 Evangelizar